Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você está chegando pela primeira vez aqui no Me Conhece Ainda, prazer, sou o André, sejam todos bem-vindos em mais um vídeo. Hoje nós vamos acompanhar algumas previsões que foram feitas aí pelo Caio Vidente. Fiz uma live com ele, agora vocês vão acompanhar alguns cortes, alguns trechos específicos dessa live, previsões trazidas aí pelo Caio Vidente. Falou sobre vários assuntos, gente, é isso mesmo. E aproveita, se você está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, não é inscrito ainda, perde tempo não, passa aqui embaixo, se inscreva, ativa o sininho, deixa seu like, deixa seu comentário aqui e me conta de onde você está falando, eu quero saber até onde meu vídeo chega. Eu estou aqui em São Paulo, capital, e você está onde? Escreve aqui nos comentários que eu vou ler seu comentário, tá bom? Então vamos acompanhar as previsões aí do Caio Vidente? Roda aí! Amor, o do MC Bean, o que participou lá do BBB, e a Ana Laura, o futuro desse casal aí. Tá muito bom, viu? Tá com um aspecto muito bom os dois, eles podem até morar juntos mesmo. Hum, que legal, olha só, então tudo ok aí pro futuro amoroso desse casal aí, gente. Em questão da carreira do MC Bean, né, ele trocou o nome artístico, era MC Bean Laden, agora é só MC Bean com dois N, ele vai ter alguma música estourando, fazendo sucesso? Não vai ter não. No momento não. Não? Hum, tá. Então só a parte amorosa e positiva pra ele, então, por enquanto. Melhor. Tá. Ô, Caio, eu vi algumas pessoas perguntando aqui, pedindo pra você falar um pouquinho do Lula, do presidente, o que você vê pra ele aí, energias dele. Luiz Inácio Lula da Silva. Olha, aqui tá mostrando aspecto muito positivo aqui pra ele, tá? Ele continuando o mandato dele, firme e forte, aqui tá mostrando. Aqui tá mostrando parcerias muito boas, né, ajudando a resolver algumas questões que ele quer resolver. Então ele conseguindo boas parcerias pra essas resoluções que ele tem em mente. Aqui mostra também ele conseguindo algumas mudanças, tá? Eu acredito que isso seja em relação ao Rio Grande do Sul. Ele vai conseguir mudanças significativas lá pro Estado, positivas, com certeza. Aqui mostra que ele precisa ter muito cuidado com falsos aliados na parte da economia. Eu acredito que ele vai ter que ter... Ele tem que ter um passinho, eu não posso garantir, tá? Como é que me viu aqui falando da parte da economia? Quem é o ministro da economia? É o... A Dade. A Dade, é isso mesmo. Então, eu acredito que ele tem que ter cuidado com ele. Pode ter uma traição, alguma coisa assim? Algum engano, alguma traição, alguma decepção, alguma coisa que pode desagradá-lo de algum modo. Tá. A gente aponta essa possibilidade, tá? Tá. Mas é que mostra os caminhos dele abertos. Os caminhos de luta abertos. Agora, ele tem que ter esses cuidados, claro, né, gente? Lida com muita gente, né? São pessoas de muita ambição. A gente sabe o meio político é um meio de pessoas muito ambiciosas. O meio político tem muito... Psicopata. Também. Não estou dizendo que o Dade é psicopata, não, hein, gente? Por favor, não estou dizendo isso, não. Estou dizendo que o meio político é um meio de pessoas ambiciosas e que também tem psicopatas no meio. É. Porque o que é que o psicopata quer? Glamour, dinheiro, status. E eles são capazes de tudo para obter isso. E qual o lugar, o terreno mais fértil para isso? O meio político. É. E a gente sabe que, de fato, acontece muito casos de estelionado, né? Casos de... Teve agora... Teve o caso da Marielle Franco, aqueles políticos lá que mandaram assassinar ela, né? Ou seja, acha que vai atrapalhar os clientes dele e sai passando como um trator e não sente culpa. O psicopata, ele não sente culpa. Não sente. Acha que não sente culpa. Como é que o fulano dorme, bota o travesseiro na cabeça e vai dormir em paz? O psicopata consegue dormir muito bem. É isso mesmo. E a questão... Ele tem que ter cuidado. Ele, como presidente, ele tem que ter, claro, muito cuidado, né? Com o que ele está lidando. Mas, de um modo geral, aqui está a caminhos abertos, tá? Hum, tá. E a questão da saúde dele, está tudo bem? Pode passar algum problema? Estou achando ele tão abatido, assim, vendo ele na TV, as imagens dele. Não sei se tem algum problema. A idade, né? E também foi tantos problemas que ele enfrentou, né? Perdeu, parece que, o neto. Aí ele fugiu, aí foi preso, né? Foi muita coisa, né? A idade também, né? Porque ele já está com a idade bem avançada. Muitas responsabilidades. É muita carga, né? É. Fácil, né? O período da eleição, né? Antes dele assumir, foi muito pesado. A saúde dele, aqui pode... Aqui está mostrando... Como que uma melhora. É como que as taxas dele estavam um pouco desequilibradas. Mas aqui já mostra como que... Ó, a âncora, falando de estabilidade. Então, aqui aponta a possibilidade de uma melhor. Ele está bem melhor em relação a isso. Agora, aqui aponta problema na área dos ossos ou coluna. Principalmente ossos. Tá? É a parte onde ele tem que ter mais cuidado. Eu percebo que usa fraqueza nos ossos. O Lula tem que fazer academia, tem que malhar, tem que fazer uma fisioterapia. Alguma coisa para fortalecer os ossos. E a musculatura. É o que ele está precisando em termos de saúde, tá? E coluna também. Coluna e ossos é o problema maior dele no momento. Porque ele tem que cuidar. Tá. Tá, ok. O Caio, a Fátima, a Pato, perguntou o seguinte. A princesa Kate e o William, eles vão se separar? Ela vai conseguir se recuperar? 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 caramba, realmente está havendo muitas mudanças para ele eu nem sabia, estou passando por um processo turbulento porque realmente aqui está apontando então isso pode trazer os problemas da pessoa querer tomar o seu rumo a contra gosto não é o que queria mas são as circunstâncias que podem levar a uma mudança entre o casal e será que pode acontecer uma separação então? então, aqui está apontando a possibilidade de finalização ou eles podem dar um tempo não sei se isso seria noticiado, de repente um dorme no quarto ou dorme no outro sabe aquela coisa velha do casal? sim então pode haver uma situação assim até se organizarem as coisas e aí vai depender do casal aqui por enquanto não aponta corte, rompimento entre o casal mas mostra uma mudança uma transformação possibilidade de algo ser finalizado nem que seja temporário um término temporário depois se volta tá? rompimento pleno completo ainda não está se falando mas pode apontar para isso sim tá e a questão dela ela está com câncer né? pelo menos é o que é noticiado vai receber uma recuperação aí para ela a saúde da princesa olha aqui está mostrando que está tudo se encaminhando tranquilamente tá? os tratamentos as coisas ela aqui está mostrando que está tudo tranquilo assim que há uma possibilidade dela melhorar e ficar boa então vocês conferirem as previsões trazidas pelo Caio Pente deixa aqui seu comentário o que você achou aproveita se inscreve aqui no canal se não é inscrito ativa o sininho deixa seu like deixa seu comentário tá? me segue lá no Instagram arroba andré pontes esse aqui que está na tela sigam também arroba coluna da tv e acesse o nosso site coluna da tv.com que tem outras informações lá para vocês tá bom? eu volto já já com mais um vídeo inédito nesse mesmo canal nesse mesmo endereço para vocês então fica ligado para não perder nosso próximo vídeo começa já já estou te esperando até já